Melhores condições de vida e saúde para as mulheres brasileiras. É o que está em debate no programa Espaços de hoje. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participam dessa conversa Vera Barone, advogada sanitarista e ativista negra, dos direitos das mulheres e dos direitos humanos. Mário Cato, médico do Centro de Saúde do Idoso em Blumenau, Santa Catarina. E Silmara Conchão, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres da cidade de Santo André. Nesse último bloco, eu gostaria que vocês falassem dos desafios para que lideranças e ativistas dos movimentos sociais, conselheiros, usuários, gestores e profissionais de saúde do SUS ampliem a percepção e aperfeiçoem a atuação nas políticas de saúde para as mulheres. O que é prioritário nessa agenda? Vera. Olha, os desafios são muito grandes em vários campos. Nós estávamos falando aqui, primeiro, o conhecimento do que é a saúde para nós e para os profissionais. Então, entender que a saúde, ela está vinculada à vida, a todos os aspectos da vida, e eu quero chamar um aspecto aqui, que é o aspecto do conhecimento. entender que, na saúde, o conhecimento acadêmico, que é importantíssimo, e que tem trazido tantos avanços para os males que se apresentam cada dia mais diversificado, tem também um conhecimento, que é o conhecimento ancestral. E aqui eu quero reverenciar todas as minhas ancestrais, que ao longo desses últimos 500, 600 anos, aqui no Brasil, elas trouxeram um legado civilizatório que foi passando de uma para a outra. Mas tem um conhecimento ancestral que precisa estar incorporado ao conhecimento científico para que possa a saúde atender a todas as necessidades das pessoas. Esse é um campo muito importante. O desafio também de saber que a coisa pública tem que ser tratada com muito respeito. Esse é um outro desafio. Nós precisamos fazer com que a Lei 8080, que é a lei que instituiu o Sistema Único de Saúde... A Lei Orgânica da Saúde. Ela seja cumprida na sua integralidade. Porque hoje nós temos ainda muitos gestores privados que são, ao mesmo tempo, gestor público. E a Lei 8080, a partir do seu artigo 29, ela proíbe que pessoas que têm interesse privado na saúde sejam gestores do SUS. Então, esse é um controle social que a população precisa fazer para que o sistema de saúde possa, na sua plenitude, atender a todos os princípios que foram instituídos por nós, população brasileira. Olha, antes de eu passar a palavra para os demais, deixa eu aproveitar. Aqui tem um elogio a vocês, da Augusta dos Santos, de São Paulo. Ela diz, toda atenção, todo carinho, todo merecimento às mulheres, não só em outubro, mas sempre, por um SUS melhor e mais justo para todas. Então, está mandando esse recado para nós. Silmara, quais são as coisas prioritárias na agenda da saúde das mulheres? Pensando em equidade, um dos princípios do SUS. Eu acho que nós temos a responsabilidade, toda a sociedade, toda a rede social, temos a responsabilidade de criar coragem e tirar debaixo do tapete a pauta da descriminalização do aborto. Não é mais possível a gente ver uma manchete como no Fantástico, há duas semanas, só enxugando gelo, falando das clínicas clandestinas. E depois nós falamos em saúde enquanto um direito. É um direito de quem? Eu pergunto. Das mulheres que têm possibilidades de fazer em clínicas seguras. Nossas jovens, nossos adolescentes, eu tenho pesquisas, nós sabemos aonde existem essas clínicas seguras. E até quando nós vamos colocar isso embaixo do tapete? E as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres jovens continuam arriscando a sua vida. Então, é uma realidade, um problema de saúde pública, um problema de gênero sexista em nosso país, que insiste em criminalizar essa prática. Então, temos que colocar isso para discutir equidade no SUS. Colocar isso em pauta. Além do campo da saúde, uma luta política fundamental. Porque é uma luta que terá que ser travada no âmbito do legislativo, no âmbito do judiciário, e a sociedade brasileira tem que tomar posição. Porque essa tem sido uma discussão muito polêmica e muito desinformada, eu diria. Sim. Não é, Mário? Eu acho que cheio de hipocrisia, né? Porque os mesmos que são contra o aborto, eles são a favor da redução da maioridade penal. Então, é uma coisa que eu não consigo realmente entender. Porque, para mim, tem coisas que direito à vida é direito à vida. E a questão de deixar com que a mulher tenha a autonomia sobre o corpo dela é essencial. Não, e outra, né? A hipocrisia me parece também que vem de um Estado, ou de uma sociedade que diz assim, aqueles que não, não pode fazer o aborto, deixa nascer. Mas, uma vez que nasce, o Estado, o Estado federal, estadual, municipal, a sociedade se desincumbe, se desresponsabiliza. E aí você pode ser desatendido, ficar vulnerável, ser miserável, ser pobre, não ter políticas públicas adequadas, faltar emprego, não ter assistência a essa mãe. Isso pode. Isso não é contra a vida. Contra a vida é apenas fazer o aborto. Me parece que nós temos uma discussão, digamos, pouco racional, muito passional, apenas dogmática ou ideológica, está certo? E não uma discussão minimamente serena sobre o que efetivamente é defender a vida. Está certo falar isso, Vera? Eu acho que sim, eu acredito que sim, porque a questão do aborto hoje, em todos os países do mundo, ela tem sido olhada como uma questão essencial no que diz respeito aos direitos das mulheres e mais do que isso, no que diz respeito à saúde pública. Aborto é uma questão de saúde pública. Então, nós não podemos mais tratar essa matéria da forma, vamos dizer, dogmática, como você falou, e discriminatória, como vem sendo feita até hoje. É preciso que nós nos despojemos daquilo que contraria a nossa Constituição, que é a prática. Eu sou religiosa, eu sou uma mulher de terreiro e tenho muito orgulho disso, mas eu vivo a minha prática, a minha espiritualidade dentro de um Estado laico. Então, é isso que nós temos que garantir, que esse país que se diz que se quer um país laico possa tratar da questão do aborto de forma responsável, de modo que garanta a vida de quase um milhão de mulheres que correm risco todo ano em ver o seu direito e a sua liberdade, a sua autonomia ferida em razão daqueles que acreditam que a mulher não é dona do seu próprio corpo e da sua própria vida. Deixa eu botar uma outra pimenta nessa conversa, que acho que também é relevante para esse tema, porque a gente sabe que não só no caso da saúde da mulher, mas na saúde da mulher, inclusive por conta da questão dos abortos clandestinos, mas também das questões relacionadas à violência contra a mulher, às vezes dentro do próprio sistema de saúde, das práticas de saúde, queria trazer para a mesa, para a gente não deixar passar a oportunidade de falar daquilo que a gente chama de atrogenia, quer dizer, de uma produção de doença pela intervenção médica. A gente sabe que, por exemplo, no caso da gestação e do parto, nós fazemos no Brasil, a grande maioria dos partos por cesariana, muitas delas desnecessárias, apenas para dar um exemplo. Outro exemplo, o excesso de medicalização, quer dizer, se toma mais medicamentos, muitas vezes desnecessários, sem se valer de saberes, por exemplo, que poderiam, como dizem os médicos cubanos que estão aqui no Brasil hoje, vocês dão muito remédio, por que não dá o chá, por que não muda a alimentação, por que vocês ficam dando remédio para tudo? Quer dizer, essa medicalização da vida, essa questão de usar procedimentos desnecessários, afetam a todos, não só as mulheres, mas em muitos casos, em particular, as mulheres, por exemplo, com as cesarianas. Dá para falar isso, Silvana? Sim, eu acho que ainda é um desafio, acho que ainda exige uma mudança de compreensão do que é saúde, né? Saúde enquanto um direito, não saúde como um mercado. Por isso que a gente tem muita dificuldade dos nossos alunos escolherem atuar na atenção básica, estratégia de saúde da família, porque assim, eles querem, muitos entram pela condição de ficar rico rapidamente, né? Então, a saúde ainda é um mercado muito grande em nosso país, apesar do que está preconizado perfeitamente no nosso projeto do SUS, né? E aí, essa questão... E do que tem sido conquistado, né? Porque, ao falar isso, a gente está apontando para um problema, mas também há um conjunto de conquistas aí, né? Por exemplo, política pública de parto humanizado, né? Sim. De direito da mulher de escolher o modo como quer parir e assim por diante, né? E aí, o que a gente percebe que o sistema público, o SUS tem qualidade, porque se a gente vai observar o número de partos naturais, tá? Em hospitais públicos, ele é infinitamente maior que nos hospitais particulares. Então, quem está defendendo realmente uma qualidade de serviço, muitas vezes, é o público, nessa questão do parto, tá? A gente vai ver estatística de partos em hospitais particulares, basicamente cesariana, né? Chega a ser 95% dos casos. Então, quando a gente fala que o SUS... No privado. Também tem qualidade... E que o SUS tem qualidade, que ele está preocupado com a qualidade de vida do seu paciente, esse é um exemplo, né? Eu acho que tem uma questão que a gente, pensando quais desafios que a gente tem, e aí a gente vai pensar muito nessa questão do formador, Então, a gente vai ter que pensar que a universidade vai ter que formar esse profissional para não chegar tanto pensando no mercado, como saúde, como mercadoria. Saúde é direito de todos, né? Então, esse é um papel fundamental para a gente mudar a formação da saúde. E pensando no gestor, né? Eu acho que o gestor vai ter que compreender que realmente a atenção básica, ele é essencial. Eu lembro quando a gente foi, idealizou o centro de saúde idoso, e o gestor queria que a gente fosse um centro de saúde idoso como referência, um serviço de hierarquia acima da atenção básica. E a gente demorou quase um ano para mostrar para ele que seria muito mais adequado a gente ter um centro de saúde idoso que fosse suporte especializado da atenção básica. E isso muda tudo, porque a gente não está acima da atenção básica. Eu tento dizer que a gente tenta estar embaixo da atenção básica, e quando eles precisam, eles vão usar a gente. Mas essa é uma inversão de valores, onde eu tento mostrar que lá o especialista, na questão de saúde idoso, ele é menos importante que a atenção básica. Mas essa é uma cultura que não existe ainda. E aí pensando no paciente, a terceira coisa que eu queria pensar no desafio que a gente tem para o SUS, é que a gente pense no paciente, que o paciente também mude um pouco a cultura dele. É uma mudança cultural muito demorada, mas a gente ainda tem o paciente muito passivo, muito pouco participativo nas decisões que a gente tem. O usuário hoje reclama, mas ele não se dá conta que muito mais importante do que reclamar seria ele participar. Ele tem que participar mais. Ou seja, a mudança tem a ver com a mudança das relações. Das relações entre profissionais e profissionais, gestores e profissionais, profissionais e usuários. Aquilo que a gente chama na Política Nacional de Humanização de cogestão. O trabalho em saúde como um trabalho afetivo, um trabalho conversacional e um trabalho de cogestão. E aqui eu aproveito para convidar a todos os conselheiros e conselheiras de saúde que tem a responsabilidade de nos representar a todos nas deliberações da saúde para interagir mais com a sociedade. Para trazer para a sociedade os grandes debates que são feitos nos conselhos de saúde. Mas também convida cada um de nós, a nós enquanto sociedade civil organizada, para acompanhar a gestão dos conselhos de saúde. Trazer para dentro dos conselhos de saúde aquelas que são as demandas reais da sociedade. E assim podemos participar do aperfeiçoamento do sistema único de saúde. Entender melhor como o SUS funciona. Como ele funciona e como nós gostaríamos que ele funcionasse. Esse é o pulo do gato. O sistema único de saúde é um sistema que foi construído pela sociedade para que a saúde fosse resultado daquilo que é desejo do Estado e da sociedade. Então é muito importante que nós levemos para dentro dos conselhos aquilo que é melhor para nós, para o nosso bem viver. É uma construção, a saúde como uma construção tanto de cada pessoa como uma construção coletiva, social, que a gente precisa fazer juntos, colocando em debate. E aqui eu queria inclusive lembrar ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte na rádio e tal, que a TVT, nessa parceria, nessa importante parceria com a Política Nacional de Humanização, cria um espaço aberto de debate, aberto para todos nós que estamos aqui no SUS, na TVT, tentando levar esse debate até você, mas também para você. De vir até nós, trazer as suas pautas, entrar em contato, porque a gente tem todo o prazer, todo o interesse e toda a responsabilidade de fazer com que a comunicação seja a mais horizontal possível entre nós. Para encerrar, eu queria trazer o comentário da Simone Einec, pela internet, que diz o seguinte, muito importante esse espaço de discussão. Fomentar a problematização do tema da violência contra a mulher e sobre a discriminação é uma tarefa permanente. Obrigado, Simone. Obrigado a vocês. E agradeço também a você que habita com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão, espaço que quer ajudar a debater, a informar sobre os problemas, mas também sobre as políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de qualquer um. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá. E aí E aí E aí E aí